Fala galerinha, aqui é Rua Moraes e eu vou tocar a música Eu Tenho a Senha do João Gomes Cuide, menino! Disciplina desse irmão que vai viver Eu Tenho a Senha e meu cavalo já tá pronto Esse mal dançado eu vou te merecer o meu topo Eu vou, eu vou correr na raqueada Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera de mar Eu vou estar de comer água, tá lembrado, não vou esperar Eu vou, eu vou correr na raqueada Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera de mar Eu vou estar de comer água, tá lembrado, não vou esperar Cerro Morais Eu tô perdido na sopa de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha cena é a poça da natureza, porque é bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo A minha cena é a poça da natureza, eu tenho a senha, certeza eu vou dar conta disso Eu vou, eu vou correr na raqueada Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera de mar Eu vou estar de comer água, tá lembrado, não vou esperar Eu vou, eu vou correr na raqueada Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera de mar Eu vou estar de comer água, tá lembrado, não vou esperar Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal Curta, comenta e compartilha Tamo junto garoto, cuida! Tchau!